Obras de construção da trincheira da avenida Nossa Senhora Aparecida. Valor total da obra, 13.396.200 reais e 11 centavos. Valor total da obra, 13.396.200 reais e 11.396.200 reais e 11.396.200 reais e 11.396.200 reais. Vamos! Hoje eu trouxe vocês verem como está a finalização das obras da trincheira na avenida Mário Tourinho, esquina com a avenida Nossa Senhora Aparecida. Aqui é a região do seminário e esta é uma importante avenida Mário Tourinho, que liga a zona norte de Curitiba à zona sul, podemos dizer assim, e do outro lado aqui a avenida Nossa Senhora Aparecida, que liga do leste ao oeste, e depois de muito caos nessa região, resolveram construir uma trincheira. E agora já está em fase final. Houve atraso nas obras, como sempre, em todo lugar, né? No Brasil, se não houver atraso, alguma coisa errada aconteceu, né? Mas, enfim, está sendo concluída agora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está na fase de concretagem. Tchau, tchau. 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 E a partir daqui, a general Mário Tourinho muda de nome e passa a se chamar Avenida Presidente Arthur Bernardes. Ou seja, aqui é o início da Arthur Bernardes. Só para vocês entenderem, à vossa frente está a Avenida Presidente Arthur Bernardes e agora girando, temos o monumento e a partir dali, daquele caminhão, é a Avenida General Mário Tourinho, onde nós estamos vendo a construtora da trincheira. O Interbairros 2 passa um atrás do outro aqui. Acho que a linha mais concorrida de Curitiba é o Interbairros 2. E uma das mais antigas também. Tem a versão que vai parando em pontos, que é o verde, e a versão que para em tubos, que é o Inter 2. O verde para em qualquer ponto, e o Ligeirinho para somente em alguns tubos. Ele vai mais rápido, por isso tem o nome de Ligeirinho. E a rua que você vê à frente é a Rua 7 de Setembro. Ela vem do centro. E creio eu que aqui é o final dela. Está aí um pouquinho da Rua 7 de Setembro para vocês. A Rua 7 de Setembro é a Rua 7 de Setembro. Obras de construção da trincheira da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Valor total da obra, R$ 13.396.200,11. Comunidade que vai ser beneficiada a 560 mil habitantes. Início da obra, setembro de 2018. Término da obra, já foi colocada uma faixa em cima. Outubro de 2020. Mas, passou um pouquinho do tempo. Estas duas avenidas ligam o leste a oeste da cidade e o norte a sul da cidade também. A Avenida General Maretoinho liga a região do Barigui, a região do Portão, e dali para o sul da cidade. E a Avenida Nossa Senhora Aparecida, apesar de mudar de nome por nove vezes, ela começa no município vizinho de Campo Largo e termina na região do Alto da 15, em Curitiba. E dali faz conexão com outras avenidas que levam a zona leste da cidade. Inter 2 lotado. É isso aí, meu povo. Hoje eu mostrei para vocês um pouquinho de como está a finalização das obras da trincheira na Avenida Nossa Senhora Aparecida com a Avenida General Mário Tourinho, em Curitiba. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, seu curtir aqui embaixo. É importante ir para o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito. Eu tenho muitos vídeos de Curitiba, São José dos Pinhais e vou para outras cidades da região metropolitana também. Se você já é inscrito, que tal compartilhar esse vídeo com os curitibanos, com seus amigos e familiares? Assim você também ajuda o canal. Me siga lá no Instagram também. Eu quero aumentar o meu número de seguidores e assim que eu tiver com um número legal de seguidores, vai ter muitas novidades para vocês lá. Vai ter conteúdo exclusivo, fotos das cidades e dos lugares por onde eu passar. Além de ser um canal de comunicação em particular entre eu e você. Se você quer me mandar uma mensagem particular, é lá pelo Instagram. E se você puder, contribua com esse canal. Se esse canal te traz algum pouquinho de diversão, contribua do jeito que você puder. Faça um Pix para mim. Sempre está aparecendo aqui o endereço Pix, a chave Pix. Ou então se torne membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês. Se você vai no cinema, você paga por isso. Se você vai no teatro, você paga por isso. Se o canal te traz algum momento de diversão, de lazer, pague por isso também. Contribua para o canal. Assim você me ajuda a custear estes passeios. Eu estou aqui exclusivamente por você. É isso aí. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Não sei por que eu estou de máscara. Não tem ninguém ao meu redor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.